Primeiro de janeiro de 2024, passando aqui pessoal para mostrar como que está a represa e desejar a todos vocês que acompanham esse canal aqui um feliz ano novo que esse ano seja repleto de paz, saúde e esperança para todos vocês tudo de bom para vocês pessoal bom, a represa pessoal infelizmente secou, a gente já limpou ela aqui esse pouco de água que tem aqui é de uma chuva que deu aí basicamente 10 dias atrás e juntou esse pouco de água aqui e eu estou passando aqui pessoal também para pedir uma opinião a vocês eu sei que muitos de vocês pescam, conhecem sobre peixe e todas as espécies aí muitos conhecem e é pescador profissional e eu gostaria de pedir uma opinião né já que estamos no mês de janeiro é bem propício a chuva aqui no nordeste e se chover a gente vai ter que colocar algumas espécies de peixe aqui eu já escolhi a minha principal que é a tilápia e eu quero que vocês participem também dessas sugestões aí de quais espécies a gente pode colocar aqui na represa eu conto muito com a opinião de vocês pois isso vai agregar muito o meu canal né e fazer com que a gente tenha uma interação melhor né e será muito bom futuramente eu estar pescando aqui e de repente é esse peixe aqui foi fulano que né deu a sugestão que para colocar aqui na represa então desde já pessoal eu agradeço muito aqueles que comentaram né qual espécie de peixe eu coloco aqui tá bom pessoal e de antemão também agradecer a todos que acompanharam o canal durante o ano de 2023 foi o ano que começou o canal e graças a um vídeo que foi feito aqui né limpando a traíra esse canal também deu uma levancada boa né que o vídeo passa aí de mais de 400 mil visualizações então agradeço vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem também e isso já ajuda bastante tá bom pessoal então desde já muito obrigado para vocês que acompanham esse canal e esse foi só né um pedir a opinião de vocês de quais espécies a gente pode estar colocando aqui na represa tá bom então muito obrigado pessoal e feliz ano novo para todos nós então muito obrigado a gente pode estar colocando aqui na represa tá bom então muito obrigado a gente pode estar colocando aqui na represa tá bom então muito obrigado a gente pode estar colocando aqui na represa tá bom então muito obrigado a gente pode estar colocando aqui na represa tá bom